A gente tem, esse aqui é um campinho, daqui a pouco a gente vai escalar aqui o time do Corinthians de todos os tempos, mas tem uma outra situação em coletiva que eu me lembrei agora, e muita gente do chat também, que foi a pergunta que você fez para o Vitor Pereira, foi a pergunta sobre o... Ah, aquela pergunta foi demais. Qual que foi mesmo? É que tanta coisa que o Vitor Pereira falou, foi a do... Enfim, conta pra gente essa história. É, o Vitor Pereira estava com aquela história de que ia voltar para Portugal, né, para cuidar da sogra e tal, e eu, na entrevista coletiva, para falar bem a verdade, assim, foi um pouco depois do falecimento do meu pai, eu estava meio... Meio... Grog, meio grog, aéreo, é. E eu tive que voltar para trabalhar, eu ainda estava meio assim, sem medir as palavras, digamos assim, sem filtro. E foi um momento conturbado, e eu acabei indo para a entrevista coletiva do Vitor Pereira. Eu acredito que hoje eu faria a mesma pergunta de uma maneira bem diferente, ou então eu falaria algo antes, assim, ó, Vitor, vou fazer uma ironia aqui, uma brincadeira e tal, porque eu já fiz esse tipo de pergunta para Mano Menezes, para Fábio Carilli, e não deu tanto problema, não deu tanta repercussão. Eu fiz perguntas até piores. Para o Mano, uma vez eu perguntei se ele era burro, porque a torcida estava xingando ele de burro no jogo contra a Portuguesa, no Canindé. A torcida ficou burro, burro. E eu falei, Mano, você já foi chamado de gênio, e ontem você foi chamado de burro. Você é gênio ou você é burro, igual a torcida falou ontem. E o Mano não ficou malindrado. Ele falou, se eu fosse burro eu não estava aqui, para começar, mas gênio eu também não sou, não sei o quê. Então eu acho que teria, e o Vitor Pereira tem a questão também de que ele é português, e português leva tudo ao pé da letra. Eu acredito que se eu tivesse feito a mesma pergunta para o Luxemburgo, para o Felipão, para qualquer técnico brasileiro, eles teriam falado, quem manda na minha casa é minha mulher, é claro, é que a gente brinca aqui. A gente faz esse tipo de brincadeira entre a gente e a gente fala. Só que ele entendeu literalmente como se fosse uma ofensa pessoal a ele. Então eu acho que eu errei na maneira de perguntar, até pelo jeito que eu estava, meio que sem filtro, mas ao mesmo tempo ele respondeu de uma maneira muito forte. Ele me chamou de sem educação, não sei o quê. E até depois o Duílio veio me defender na entrevista coletiva lá no Corinthians, falou que sem educação era ele, não eu. E a gente falou no dia seguinte... Depois ele mostrou a personalidade. Manifestamos apoio ao Marco, eu achei particularmente do caralho, e depois um tempo provou que o Marco até fez a pergunta correta. E você lembra exatamente qual foi a pergunta? Exatamente a pergunta que você fez. Eu faria mesmo a pergunta, mas eu faria de forma diferente. Mas como foi a pergunta? Eu perguntei a quem manda na sua casa, você ou sua mulher? E na hora que você perguntou, que você olhou para ele, você já viu que ele já ficou na defensiva. Ele estava tirando o casaco, apondo o casaco, ele parou na hora que eu fiz a pergunta. Ele falou, acho que você não tem educação, você não sei o quê. Ele começou a me atacar. Ele nem respondeu, começou a me atacar. Eu acho que eu poderia ter feito essa pergunta de maneira mais suave. Ainda mais pensando que é um treinador estrangeiro que leva tudo ao pé da letra. Talvez eu perguntasse assim, pô, você falou que... Sabe você dá aquela floreada? E eu fui muito direto. E o problema é que você acabou sofrendo a represália de muita gente, enfim. É porque é o que aconteceu entre o Cássio e o Vessoni. O torcedor entre o ídolo e o jornalista, não tem como você... Você escolhe o lado do ídolo. E eu acho que o Cássio estava errado nessa e o Vessoni certo. Mas a torcida xingou o Vessoni. E naquela hora, o Vitor Pereira era o ídolo da torcida. Era um negócio absurdo, tal, a idolatria. Nem fez tanto para isso. Nem sei de onde que surgiu essa idolatria toda. Porque o aproveitamento dele foi de 51%. É a final da Copa do Brasil que salvou ele. Mas antes a galera já estava apaixonada por ele. Perdeu todos os clássicos, enfim. É um encantador de serpentes. É impressionante. Depois dessa pergunta, cara, eu não podia ir em jogo do Corinthians, que era o estádio inteiro me ameaçando, falando que ia me pegar, que ia me matar, que eu não saísse ali porque eles iam dar cor em mim, não sei o quê. Foi um tempo conturbado. E bastou ele ser traíra com o Coringão? Cara, depois que ele mostrou... Isso era torcedor organizado, assim, comum? Em todos os setores do estádio. Eu passava sendo xingado em todos os setores do estádio. E alguns mais fortemente. Alguns ameaçavam pular para me bater. Mas aí foi engraçado. Depois que o Vitor Pereira mostrou o verdadeiro caráter dele, né? Que ele mentiu para 35 milhões de pessoas. É o Pinóquio, né? Eu chamo de Pinóquio, né? Foi engraçado que eu estava no estádio. E daí chamou um cara do Setor Sul, me chamou assim. Daí eu fiquei meio assim, né? Porque os caras estavam querendo me matar. E o cara... Ô, eu que falei que eu queria bater em você. Posso tirar uma foto contigo, cara? Daí juntou uns 30, assim, para tirar foto comigo. E eu falei, pô, caramba, acabou o errado dando certo. É o que a minha mãe fala. Eu tenho mais sorte que juízo.